Hoje nós convidamos o Carlos Pimenta, que é psicólogo, está aqui comigo no estúdio do BG News, para falar um pouco mais sobre isso, porque também esse caso acontece justamente, né Carlos, no momento que nós estamos no Setembro Amarelo, justamente discutindo o suicídio também em todo o mundo e não é diferente a nossa realidade aqui em Santa Catarina e no Brasil. Carlos, boa tarde, muito obrigado pela sua vinda aqui para falar de um tema tão delicado e complicado, mas sim falar disso e não fazer de conta que não existe essa situação. A gente viu na reportagem agora, Carlos, a gente estava acompanhando, essa pessoa já há um histórico, o vô relata uma tentativa dele do suicídio quando ele tinha 18 anos e você durante a reportagem já comentava comigo que é um tratamento que não pode ser interrompido, que tem que ser permanente, é mais ou menos assim? Sim, uma vez que existe alguma manifestação em relação ao suicídio, ela nunca deve ser desprezada, em hipótese nenhuma. provavelmente essa pessoa vai precisar de um tratamento inicial, com psicoterapia, muito apoio e a família tem que estar envolvida nessa situação e o tratamento deve ser de forma sistêmica, não isolada apenas com o paciente. e nunca deve ser desprezado nenhum comentário em relação a isso, porque existe uma mística de que a pessoa que fala sobre isso não vai dar cabo ao suicídio. E em todos os casos de suicídio, as pessoas de alguma forma manifestaram esse desejo previamente. Isso não é uma coisa que acontece sem ter nunca ter diretamente, sem nunca ter sido falado, mencionado nada a respeito. Agora, Carlos, qual é o tamanho dessa distância que nós temos a partir do momento em que em determinada situação da vida a pessoa chega a pensar, chega a imaginar, seja por qualquer fator, desde econômico, depressão, algum problema familiar até o momento que ela começa a pensar nisso para se concretizar. Porque há uma distância entre você imaginar em determinado momento de sua vida e tirar a própria vida e ter a coragem, se é que essa é a palavra que eu posso colocar, mas ter a atitude de cometer o suicídio. Não existe nada muito preciso em relação a isso. E também nem sempre a pessoa revela isso de pronto. Porque é preciso entender que o que leva a isso é uma situação de extremo sofrimento. E o sofrimento nunca deve ser desprezado, independente da classe social, da religião, do status que a pessoa tem. O sofrimento sempre tem que ser tratado como sofrimento. E o sofrimento psíquico é um sofrimento, talvez que eu diria, um pior sofrimento. Então, tem muita coisa se falando sobre isso, mas o que é importante é desmistificar e tirar esse estigma que é o suicídio é o pior dos pecados e tratar isso e encarar isso de frente, realmente. Encarar isso de frente e desenvolver muito esse assunto com a sociedade. A sociedade precisa realmente falar sobre isso, abertamente sobre isso. E as pessoas que estão envolvidas com alguém que tem alguma ideação, algum discurso, precisa estar muito atenta, precisa estar ajudando, precisa estar amparando e falando abertamente sobre isso sempre. A informação é melhor, a informação, o diálogo, a ajuda, o apoio, é a melhor forma de prevenção sempre. Carlos, eu considero como assustador, eu estava olhando agora dados da Organização Mundial da Saúde, nós temos uma média de 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio. Aqui no Brasil, o dado mostra que a cada 45 minutos nós temos uma pessoa também cometendo suicídio. E você fala disso, eu estou lembrando que até pouco tempo atrás, não sabe ainda hoje, existem pessoas que não reconhecem a depressão como uma doença. Então a dificuldade, realmente como você fala, de quebrar essa mística de debater mais esse tema, de conversar sobre isso e principalmente as pessoas que estão ao redor, que estão no convívio com o indivíduo que tem essa necessidade, de poder se abrir o primeiro passo, de procurar um atendimento, de procurar um psicólogo. Porque isso dificilmente ele vai conseguir fazer sozinho. Sim, a família é fundamental nesse processo, porque uma pessoa que chega nesse ponto, ela realmente está extremamente fragilizada. Então a família precisa participar desse processo sempre. Nunca desprezar esse processo, de forma nenhuma. Está sempre participando. No caso em especial, o que ocorreu? Houve uma tentativa anterior. E aí o que normalmente acontece é se encaminha ou se vai procurar uma ajuda e acha que com pouco tempo de ajuda isso se resolve. A pessoa passa a ter um comportamento mais tranquilo e isso está resolvido. Talvez isso é um prenúncio de uma nova tentativa. Esse tempo tranquilo que a pessoa possa estar aparentando, estar tranquila em relação a isso, pode ser um prenúncio de uma nova tentativa, porque a ideação deu uma certa tranquilidade para ele, para aliviar o sofrimento que ele está sentindo. E só para você que está acompanhando essa entrevista com o psicólogo Carlos Pimenta, aqui no nosso Beja News, ter uma ideia, como é assustador realmente, esse tema que a gente pouco fala e hoje nós estamos abrindo esse espaço para essa discussão, é a décima quarta causa de morte no mundo, o suicídio. E o que me chamou a atenção, entre jovens de 19 a 25 anos, é a segunda maior causa de mortes que nós temos, o suicídio. Agora, tratando isso, a exemplo de qualquer outra doença, Carlos, quais são os sintomas, como eu faço para conseguir perceber comportamentos que podem levar um indivíduo a cometer um suicídio? Na realidade, todas as pessoas que sofrem de uma depressão ou bipolaridade, algum transtorno psicológico muito severo, elas têm um potencial suicídio. Isso pode vir a se manifestar ou não. Mas o que é importante é desmistificar a psicologia. Fazer da psicologia algo que as pessoas com qualquer problema procuram um posto de saúde, procuram um médico, problema físico, orgânico. E esquecem de ter essa mesma atitude em relação ao problema psicológico, que é tão ruim, tão grave quanto ou mais do que um problema físico. Então, a prevenção é, primeiro, falar, discutir abertamente sobre o tema. Desmistificar o que existe sobre o tema na sociedade hoje, encarar isso como problema de saúde pública mesmo. com uma ajuda com psicologia, com psiquiatria, com, enfim, com debates, com, enfim, toda uma gama de instrumentos para fazer com que o suicídio se torne algo aberto. Deixar, quebrar esse preconceito que existe em relação ao tema. Carlos, a questão do convívio social, ela está relacionada com os suicídios, os casos, ou é difícil a gente colocar isso? Ah, são muitas causas, né? Existem causas orgânicas, existem causas físicas, causas sociais. Existe uma... Como tudo que se diz em torno do psicológico, não é uma coisa específica, né? É algo global, né? Existem muitas causas para o suicídio, muitas causas que levam, e elas nunca estão sozinhas, né? Mas o isolamento da pessoa, a pessoa que fica isolada, que tem dificuldade no convívio com grupos, com a sociedade, enfim, que procura estar sempre fechado no seu ambiente? Ah, o apoio, né? A gente, o ser humano está baseado mais ou menos em duas coisas, que é a resiliência e a rede de apoio. A resiliência é aquela capacidade que ele tem de enfrentar os problemas, a capacidade dele em si de enfrentar os próprios problemas. E a outra base é a rede de apoio. Amigos, família, enfim. Então, quanto mais rede de apoio o indivíduo tiver, mais facilidade ele tem de lidar com os problemas psicológicos dele. O isolamento, por si, é um problema, que tem que ser visto com seriedade e tem que ser tratado. A família tem que se envolver com isso. Que é o próprio que a gente falava também no começo dessa entrevista, do tratamento que não para, a gente fazia uma comparação com o próprio dependente químico, dependente de álcool, alcoolismo, que ele a vida inteira vai ter que se manter em tratamento, e assim nós também temos que tratar o suicídio, né? Ou a dependência química, que a dependência química de modo geral, o álcool também acaba sendo. Enfim, é um fator muito agravante para a prática do suicídio. Então, é um tratamento que deve ser sempre continuado, não pode ser interrompido, como parece que aconteceu nesse caso. Carlos, quero só agradecer mais uma vez a sua presença ao vivo no nosso estúdio. Obrigado por debater esse tema, ampliar um pouco mais, você como profissional da área, um psicólogo, dessa dificuldade que nós temos hoje, como você falou. Acho que é somente assim, conversando, falando para as pessoas abertamente, que nós podemos tratar com a seriedade que necessita essa situação de suicídio em todo o país. Obrigado, hein, Carlos? Mais uma vez, obrigado. Valeu, Carlos, nosso psicólogo. Carlos Pimenta, que hoje esteve ao vivo aqui conosco, no nosso BG News, também falando sobre a questão do suicídio. Nós estamos justamente no setembro amarelo, na prevenção dessa doença. Será que a gente pode colocar assim, esses dados assustadores de 800 mil pessoas por ano cometendo suicídio no mundo? É algo muito alto, realmente.